Oi galerinha, tudo bem? Hoje está um lindo dia de sol e o Pocoyo resolveu levar os seus amigos para passear no seu trenzinho. Vamos junto com ele embarcar nessa aventura? O trem maluco quando sai de Pernambuco, eu fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará. Rebola pai, rebola mãe, rebola filha, eu também sou da família, eu também quero rebolar. Rebola bola, você diz que dá que dá, você diz que dá na bola, na bola você não dá. O trem maluco quando sai de Pernambuco, eu fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará. Rebola pai, rebola mãe, rebola filha, eu também sou da família, eu também quero rebolar. Rebola bola, você diz que dá que dá, você diz que dá na bola, na bola você não dá. O trem maluco, eu também quero rebolar.